O Rio Grande do Sul sempre foi palco de peleias na formação social e política do Brasil. Desde o tempo imperial até 1930, no Estado Novo. Atualmente não é diferente, apenas mudamos o tipo das armas. Mas a Revolução de 1923 foi por causa da corrupção política de Borges de Medeiros, que há 30 anos estava no poder. Era no tempo em que os mortos votavam e governavam os vivos até nas eleições. Falar deste documentário que apoiamos com nossas empresas, que o Instituto Cavaleiros Farroupilhas, num momento muito oportuno, produziu com a sensibilidade do diretor Arno Marciel, filme que resgata a imagem de um extraordinário homem simples da campanha, semi-analfabeto, que se fez líder de um levante bélico, junto de gente letrada como Assis Brasil e tantos outros. Isto é algo que me encanta como ser e me comove como governadora de um povo originário desta gente valorosa, corajosa, civilizada do passado e do presente, que não perderam o civismo, o sentido de cidadania. O Rio Grande é isto. É preocupado com a história e, como diz bem o comandante dos Cavaleiros Farroupilhas, Dorotel Fagundes, idealizador e protagonista deste filme, ser gaúcho modernamente não precisa andar de botas e bombacha e nem ter nascido no Rio Grande do Sul. Basta ter um estado de espírito permanente, de amor à terra e de liberdade. Já é gaúcho ou gaúcha como eu sou, inspirada agora, ainda mais no tropeiro da liberdade general Honório Lemes, Queremos leis que governem homens e não homens que governem leis. 85 anos após a Revolução de 1923 no Rio Grande do Sul, o Instituto Cavaleiros Farroupilhas realizou de 10 a 14 de setembro de 2008, durante as comemorações da Revolução Farroupilha no Estado, a 16ª Cavalgada Farroupilha, em homenagem ao revolucionário Honório Lemes, conhecido como o Leão do Caveirá. Então vamos à Cavalgada, e como dizia o general, se a bala vier por baixo, nós pulemos, se a bala vier por cima, nós se abaixemos, e se a bala vier no meio, mandamos a bala voltar. Honório Lemes, Honório, Leão do Caveirá. Honório Lemes, Honório, Leão do Caveirá. Pedindo que todos tirem o chapéu para a tradicional oração, aonde nós vamos pedir a proteção divina, espiritual, para os homens e para os cavalos. Que nada de mal não aconteça. O gaúcho Honório Lemes e seus revolucionários lutavam contra o presidente do Estado, Borges de Medeiros, que afundaram o Rio Grande do Sul na corrupção e transformaram em seu curral eleitoral, perpetuando-se no poder por longas três décadas. Em 1923, cansados dos 30 anos de desmandos de Borges, eclodiu a revolução nas terras do Rio Grande. Honório Lemes da Silva foi descendente do caçador de Esmeraldas. mas foi um homem pobre, pobre que vivia do seu trabalho de tropeiro. E nos é extremamente gratificante falar sobre ele, porque é um dos poucos líderes revolucionários brasileiros autenticamente oriundo do povo. Honório Lemes, das quatro grandes revoluções do Rio Grande do Sul, 1835, é claro, a farroupilha, 1893, 1923 e 1930. ele participou de duas e já estava engajado com Getúlio Vargas na Revolução de 30, morrendo três dias antes do 3 de outubro. Nós sabemos hoje, através de pesquisas internacionais, que é um dos poucos líderes nossos brasileiros que é reconhecido mundialmente pela sua táctica de guerrilha. Isto porque ele aprendeu a Revolução em 1893, onde entrou com 29 anos, e 30 anos depois, na Revolução de 1923, que é a Revolução que lutava pelo voto direto e secreto, que lutava pelo voto feminino, que lutava pelas leis sociais, que é muito importante deixar claro isso, que a Plataforma Revolucionária de 1923 foi depois levada em 30 ao poder e se transformou, então, nessa verdadeira revolução política, social e econômica que aconteceu a partir da queda da República. A cavalgada que homenageia o Leão do Caveirá começou na cidade de Alegrete, tendo como destino Rosário do Sul, onde está sepultado Honório Lemes, seguindo a trajetória do coronel e seus comandados pelo dorso da Serra do Caveirá. Assim, começava o longo trajeto de 153 quilômetros, percorridos pela 16ª cavalgada no rastro dos revolucionários de 1923, no cenário natural do conflito. Honório ingressa como soldado nas fileiras revolucionárias. Fim da Revolução, em 1895, era Honório coronel, cargo que conquistou devido ao conhecimento estratégico e ao guerrilheiro que se tornara. O Honório Lemes, ele era de poucas palavras, ele não conversava muito e faleceu até meio novão, não é? Não me lembro que idade ele tinha quando faleceu. Olha, eu me lembro, ele sempre foi um bom pai, sempre de doco para fora com a... Ele sempre estava... Ele esteve preso, não é? Em Porto Alegre, teve um bom tempo preso. Ele e o Tio Nolo. O Tio Nolo já foi falecido há tempo também. E tinha o Tio Gaspar também. O Tio Gaspar foi assassinado em... Acho que em Rosário mesmo. Teve uma facada nele e ele faleceu. É, eu aprendi muita coisa com o meu avô, não é? Ele era... Era meio rude assim, mas ele sabia das coisas. Saúde aos Cavaleiros Farroupilhas na sua décima sexta cavalgada Alegre de setembro de 2008. Muito obrigado. Essa santa é Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição foi uma... Uma santa que acompanhou Honório Lemes durante toda a vida dele. Por quê? Ele nasceu na freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Cachoeira. A nossa atual Cachoeira do Sul aqui. Foi na... Na igreja de Nossa Senhora da Conceição também que o Honório foi batizado. Na Nossa Senhora da Conceição foi que o Honório casou a primeira vez. Também Nossa Senhora da Conceição ele... Foi a igreja... Foi o rio de Nossa Senhora da Conceição é onde ele foi... Ele teve a sua maior vitória no Cerro da Conceição contra as forças do governo na Revolução de 1924. Com a assinatura do Tratado de Pedras Altas termina a Revolução. Honório Lemes o tropeiro da liberdade o leão do caveirá volta à sua vida de campeiro. Eu vivo livre como o vento ao passo do cavalo pela estrada fora Sou rastro, pasto, sou caminho e faço do meu pinho minha distração Nasci nas trilhas, sou andejo e vejo como dói uma solidão Nasci nas trilhas, sou andejo e vejo como dói uma solidão Eu deixo no rastro Teu cantiga de amor E sigo na trilha Por onde ela for Ao tranco na estrada Por léguas sem fim Enquanto o caminho Cantando pra mim Eu vivo livre como o vento Ao passo do cavalo Pela estrada O rio estava cheio Por trás, Honório tinha o caudal do Ibicui Quase transbordando E pela frente, um grande contingente das forças armadas de Flores da Cunha Honório sentiu a desgraça Mas sabia que o pior viria A luta desigual em números e armamento Seria uma carnificina Esqueço o último piá-lo Por isso devo ao cavalo Por ter chegado a minha vida E nessa marcha batida Esqueço o último piá-lo Por isso devo ao cavalo Por ter chegado até aqui Senhor Deus das Alcuras Nos abençoe Nossos cavalos Os homens que estão montados E cheguemos bem Na próxima parada Amém? Amém Marcha a dois! Enviou então um mensageiro Ao encontro do general Flores Por que não quer o Honório peliar? Perguntou Flores da Cunha O general diz que é loucura Matar seus soldados em tais circunstâncias Explicou o mensageiro Pois então Incondicionalmente Que se renda Setenciou o general Assim foi feito Honório Poupando seus soldados da sangria Rendeu-se Em outubro de 1925 Tratado com respeito E consideração Foi enviado para a capital Porto Alegre Como prisioneiro do quartel Do segundo corpo da Brigada Militar Há um novo sol Nas coxilhas Flores da Cunha Flores da Cunha Rumor de porto Alegre Repiqueteando um clarim Repiqueteando um clarim De portos e lança Repiqueteando um clarim Modelado em pedra Modelado em pedra-moura Quando morreu o calvilho Ficou o pano Ficou o pano E o pano E o pano Mais quanto a sua história Dentro do peito de cor Mais quanto a sua história Dentro do peito de cor Descansa Flores da Cunha No chão que te viu nascer Viverás como exemplo Enquanto da hora viver Como exemplo Enquanto da hora viver Modelado em pedra-moura Quando a coragem singa a Cunha De madrugar no horizonte E agarrar a morte a unha Não haverá outro Rio Grande Nem outro Flores da Cunha Não haverá outro Rio Grande Nem outro Flores da Cunha Não haverá outro Rio Grande Nem outro Flores da Cunha Preparava-se a revolução de 1930 Que irrompeu simultaneamente Em todo o estado do Rio Grande do Sul E no Brasil Na tarde de 3 de outubro Honório Lemes O brioso general De 1893 De 1923 E de 1925 Não podia ficar esquecido E foi o general Flores da Cunha Quem o mandou procurar Para saber de sua opinião A respeito do movimento Que se tramava De caráter nacional Não pôde entretanto Comparecer A 30 de setembro Daquele ano de 1930 Fechava os olhos Sonhando ainda com a revolução Para a qual fora convidado E a gente vai na gira 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 Me avisava dos perigos A cavalo Mário Lemes Pega as armas E te prepara Que aí vem O bólices A metângua O rancor O seu futebol É de cavoar Vem cá de boa 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 Foi como botar com a mão A armada do capataz Cerrou na volta dos pulsos E é bem assim que se faz E o potro virou de volta Trocando sua condição Quem derrubou tanta gente Hoje conhece o chão Depois erguiu-se uma poeira E terminou-se o tropéu O capataz na outra ponta Comodou o chapéu Quem não viu Ouviu de louvo Filaçotinim do estômago No tombo foi o encontro Da terra bruta com couro Alguém de longe gritou Fez farra com o tirador E o zango escarceando Crina largou do seu partidor Primeira armada no chão A segunda quase pega Terceira foi um buraco Juntando o potro e uma cega Alguém de longe gritou Fez farra com o tirador E o zango escarceando Crina largou do seu partidor Primeira armada no chão A segunda quase pega Terceira foi um buraco Juntando o potro e uma cega Terceira foi um buraco Juntando o potro e uma cega Eu vou relatar para vocês Onde o Honório Lemes Se refugiava aqui no Toro Passo Quando ele se sentia aquado Ele vinha para a fazenda do Poço Branco Que pertencem aos meus bisavós E depois meu avô Francisco de Paula Carbonell Lá em cima naqueles eucaliptos Tem uma fazenda Toda ela acercas em pedra Lindíssima que é Muito antiga E lá ele era bem acolhido Era também gente Meus avós eram gente do Honório Lemes E quando eles chegavam Ele era super bem recebidos E também os cavalos Eram todos guardados aqui no Peral Ele conhecia esta região Quase que palmo a palmo E se valia dos acidentes naturais Do relevo Para ter oportunidade Às vezes com tropas menores Com número menor de cavaleiros E de combatentes Poder vencer seus inimigos Isto é um ponto histórico Da história do nosso Rio Grande E que nós também nos orgulhamos até hoje Principalmente nesta Semana Farroupilha De levar a todas as pessoas Que terão oportunidade de nos escutar Um pouco do que foi o Rio Grande do passado Da epopeia Farroupilha Esta terra é minha Já Diz-se bem Terra Esta terra é minha Já Já Diz-se bem Forza de homens De honra e liberdade Forza de homens De honra e liberdade Céu 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 que chora Triste 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 como eu Chora na varja No reino da coxilha Chora na pamba No chão Ainda é meu Portando a sede No lugar Ainda atropilha No choração O Rio Grande Ainda é teu Sangue 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 Que me gira Vibra Vibra Como eu Grita bem Forte Na tua Exaltação Ergue esta Raça De tanta Tradição Que traz no campo Verde a esperança Na paz ou guerra Ergue este Vincão Não chora Não chora Céu Esta terra Chegamos Finalmente Na última Parada Amanhã Vamos adentrar Rosário do Sul Até o CTG Querência Do General Abreu E Saímos Definitivamente Da Serra do Caveirá Estamos Na estância Pega-Pega E Pernoitamos Por aqui Olha a faca De bom forte Olha o medo Na garganta O talho certo E a morte No sangue Que se levanta Onde havia Um lenço branco Brota um rubro De som Se o lenço Era Colorado O novo É da mesma Cor Quem mata Chamam Bandido Quem morre Chamam Herói O fio O fio que dói Em quem morre Na mão que abate Não dói Na mão que abate Não dói Na mão que abate E não dói Era no tempo Das revoluções Pode dobrar aqui Das guerras bravas De mão contra irmão O meu 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 Se não fosse a decepção, botava o bem. O Honório Bemes, nascido em Cachoeira do Sul, foi o típico caudilho do Rio Grande. Foi major na Revolução de 93 e aclamado no cerco de Uruguaiana no começo da Revolução de 93, general, comandou deputados, advogados, médicos, como o Batista Luzardo, e foi um chefe incontestável, mas era um homem calmo, um culto de falar tosco, tropeiro de profissão, pequeno proprietário, mas um verdadeiro condutor de ônibus, grande estrategista, intuitivo, conhecedor de todos os caminhos da fronteira oeste, tinha o seu refúgio natural na Serra do Caveirá. Homem brilhante, respeitado por todos, e teve ao final, na assinatura da paz de Pedras Altas, uma frase definitiva. Quando discutiu com os grandes líderes o que queriam os malagatos para fazer a paz, perguntou, já meio irritado, o general Setembrino de Carvalho, olhando os cinco generais malagatos, dos quais era o Honório, disse, mas afinal, o que os senhores querem? O Honório teve esta frase, nós queremos leis que governem os homens, não homens que governem as leis. Um tropeiro semi-analfabeto, um inculto, com apenas a grande escola da vida, teve essa frase lapidar. Hoje, infelizmente, pouco mudou no Estado e no país. Mas a luta e o exemplo do Leão do Caveirá não foram e não serão em vão. Aqui jaz Honório Lemos, cemitério de Rosário do Sul. Naquele monzoléu verde está a família de Honório, desse que nós viemos homenagear. Eu vivo livre como o vento ao passo do cavalo, pela estrada fora. Sou rastro, pasto, sou caminho, faço do meu pinho minha distração. Eu deixo no rastro cantigas de amor e sigo na trilha por onde ela for. E ao tranco na estrada, por léguas sem fim, em curto caminhos, cantando pra mim. Eu vivo livre como o vento ao passo do cavalo, pela estrada fora. Sou rastro, pasto, sou caminho, faço do meu pinho minha distração. Nasci nas trilhas, sou andejo e vejo como dói uma solidão. Nasci nas trilhas, sou andejo e vejo como dói uma solidão. No rumo dos raios, da rosa dos ventos, Eu vivo livre como o vento ao passo do cavalo, pela estrada fora. Sou rastro, pasto, sou rastro, pasto, sou caminho e faço do meu pinho minha distração. Nasci nas trilhas, sou andejo e vejo como dói uma solidão. Nasci nas trilhas, sou andejo e vejo como dói uma solidão. No rumo dos raios, da rosa dos ventos, Meu rastro há de estar à procura de alentos. Eu sorvo na estrada a minha canção, Que brota, liberta na voz do violão. Eu vivo livre como o vento ao passo do cavalo pela estrada fora. Sou rastro, pasto, sou caminho e faço do meu pinho minha distração. Nasci nas trilhas, sou andejo e vejo como dói uma solidão. Nasci nas trilhas, sou andejo e vejo como dói uma solidão. Nasci nas trilhas, sou andejo e vejo como dói uma solidão. Nasci nas trilhas, sou andejo e vejo como dói uma solidão. Nasci nas trilhas, sou andejo e vejo como dói uma solidão.